Boa noite, meninas! Estamos aqui para a segunda live, né? Da nossa aula da Coelha Suzy, sua mascotinha, tá? Meu nome é Klesiane, meu ateliê é Chica Fuxica Artesanatos. Eu sou aqui de Arapiraca, Alagoas. Boa noite, meninas! Esse é o meu filho, Caio. Caio, vou precisar do seu celular, tá? Pode ir lá assistir que eu vou gravar um solteio aqui, vou precisar do seu celular. Tá? Obrigada, você me empresta? Ai, me empreste aí. Tá bom, obrigada. Luzia Rosário está assistindo. Vamos ver aí quem já está entrando, né? Quem estava com a gente na live ontem. Olha! Caio, vá assistir, eu estou precisando gravar lá. Não, deixa estar nesse blocadinho. Tá, não vou não, não precisa estar lá não. Olha! O Facebook. Ligue só para a mãe. Liga e vão lá no WhatsApp. Luzia Rosário está assistindo. Deixa eu ver quem está mais aqui com a gente. Vamos ver aí, né? Já temos 16 pessoas. Vamos ver a galera que estava aqui ontem. Se elas já estão ligadinhas que começou a live. Certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto da boneca Suzy. Certo, gente? Vamos. Valderes Mendes, Suzana Vieira, Marivone. Boa noite, Marivone. Rosângela. Rosângela, vi a pouco com a ligação sua. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Silvana Cristina. Boa noite, Débora de Joinville, Santa Catarina. Thelma, Vanilda. Sejam bem-vindas, meninas. Já peço que vocês cheguem. Já vão compartilhando essa live, tá? E também eu quero falar com vocês, vamos ver se chega mais gente aí, sobre o nosso sorteio de ontem, que a gente ficou de fazer o sorteio do post, né? Do post lá da live inaugural, né? Boa noite, Ângela. Da live e da... O post, gente, estou atrapalhada. O post oficial, né? Do lançamento da coelha Suzy, né? Então a gente fez um post oficial, pedi pra vocês marcarem amigas e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente ia fazer, a gente ia fazer sorteio. Então eu queria pedir desculpas a vocês, porque ontem, depois da live, eu ainda fiquei tentando, né? Ver se eu conseguia mudar a situação. Porque é o seguinte, eu não sabia, como eu não tenho muita experiência, que pra você fazer sorteio, você só precisa... você ou usa um vídeo ou uma imagem. E a minha postagem, ela tava com, se eu não me engano, com cinco imagens, cinco fotos, né? Na postagem oficial tem cinco fotos. Então o sorteador, ele não sorteia coisa com mais de uma foto ou mais de um vídeo, certo? Então, por esse motivo... Boa noite, Anitta! Por esse motivo, a gente não conseguiu fazer o sorteio ontem, né? Eu conversei com a Estelinha, ela me deu suporte ontem à noite. Eu tentei editar a publicação, né? Onde vocês marcaram cinco amigas. Então fiz de tudo, mas aí a publicação, como eu tinha patrocinado, ela também não pôde ser editada. Então o que acontece? Essa publicação, eu estou sem poder fazer o sorteio junto ao sorteador dessa publicação. Mas a gente vai fazer aqui ao vivo e no dedo. Vamos inventar agora, né? Eu não sabia que tinha que ser com uma imagem só, né? Mas é bom que acontece porque a gente já adquiriu uma certa experiência, né? Então a Estelinha me ajudou muito ontem, né? Eu tentei editar, mas não teve jeito. Então o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no começo da live. A gente vai vir aqui nos comentários. Eu estou com o celular aqui do Caio. E eu vou apertar no comentário. O que for sorteado vai ser a ganhadora, tá certo? Combinado, manda um joinha pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês, tá certo? Agora eu já sei. Não vou publicar mais coisas que sejam pra vocês marcarem. Que sejam com mais de uma imagem. Porque realmente, vocês viram no final da live, ele não gerava link. Não gerava o link pra gente poder fazer o sorteio. Mas a Estela me esclareceu. Tá tudo certo. Tudo joinha, gente. Posso fazer o sorteio. Vou fazer no olhômetro. Não vou nem olhar. Tá certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. A pessoa que ganhar, ela não precisa estar na live. Certo? Essa pessoa que ganhar, não precisa estar na live. Então, ó. Aqui eu estou na publicação. Tá certo? Deixa eu virar pra cá aqui só pra vocês verem. Ok? Essa aqui é a publicação. Então eu vou vir aqui no meu aparelho. E vou clicar nos comentários. Então aqui eu tenho todos os comentários, certo? Todos não. Eu tenho os mais relevantes. Tá vendo? Então aqui eu vou clicar. Vou clicar e vou colocar aqui, ó, gente. Todos os comentários. Vou marcar aqui, ó. Todos os comentários. Ok? Ele está filtrando todos os comentários. Ok? Então eu vou fazer assim, ó. E vou sortear quem ganhar. Tá certo? Então a gente vai fazer o sorteio agora, tá bom? Vou botar lá pra cima. Ok? E aqui a gente vai fazer o sorteio. Pronto. Parei meu dedo. Pronto. Ó. Foi a Zeneide. Ai, gente. Tá dando pra ver, não? Foi aqui, ó. Parou aqui. Na Zenei Lima. Vamos ver se a Zeneide sempre tá com a gente nas lives, né, Zeneide? Deixa eu ver se a Zeneide fez tudo certinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. A Zeneide marcou cinco amigas. Cinco amigas no sorteio. Pra... E vamos ver se ela compartilhou a live, tá certo? Zeneide Lima. Super fã. A Zeneide tá todo dia aqui com a gente. Então foi ela que ganhou, tá certo? Alguma dúvida? Parabéns, Zeneide. Que bom. Fiquei feliz que você ganhou. Tá certo? Você é uma querida. Sempre tá aqui interagindo, né? E puxando um bate-papo aqui com as meninas. Durante as lives, né? A Zeneide que sempre tá me ajudando. Então fiquei muito feliz por vocês. Por vocês, certo, Zeneide? E as meninas ficam pra próxima. Hoje, vocês fiquem aí. Temos 71 pessoas aqui, né? 71 pessoas. Zeneide, você vai me chamar no WhatsApp. Pra receber o seu prêmio, tá certo? Vai poder escolher 10 projetos aqui do ateliê. Tá bom? Vou mandar a listinha pra você. Quanto ao sorteio de hoje. Zeneide, você ganhou 10 projetos de 2019. Que você vai poder escolher com a lixa que eu vou mandar pra você. Tá certo? Parabéns. Olha a Noeli mandando parabéns. Eu peço desculpas desde já pra vocês, né? Porque eu gostaria de ter feito pelo sorteador. Mas, infelizmente, eu não sabia que não poderia ser mais de um... Não poderia ser mais de uma imagem, tá? Eu já expliquei. Quem tá chegando agora, dá uma voltinha aí. Pra ver que o sorteio aconteceu, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer os rostinhos aqui das nossas bonequinhas, tá certo? Eu entrei agora de 8 horas, gente, pra fazer a pintura e a montagem do rostinho do mascotinho. Então, quem ficar aqui até o final, quem compartilhar, né? Vamos compartilhar. Vai tá concorrendo a um kit de Páscoa, certo? Um kit de Páscoa, ele vai o seguinte. Ele vai a postilha do varal de coelhos que nós temos, certo? Depois vocês vão ver aí. Varal de coelhos. Casal de coelhos, Valente e Valentina. E a Flores Bela e os Flores Beto, que é da live passada, certo? Esse aqui é a Flores Bela. Ela tem o marido dela, né? Que é o Flores Beto, que tá sem olho ali, que eu não terminei. E temos também esse daqui, que é o casal. É a Valentina e o Valente. Esse aqui, certo? Então, vão ser três apostilhas, tá certo? Que vai ser sorteado pra vocês. Ok? Então, fiquem até o final. Que a gente vai fazer esse sorteio aqui ao vivo, tá certo? Então, da live deu certo ontem e hoje também vai dar. Então, ontem o que foi que a gente fez, gente? A gente estruturou todo o corpinho, né? Aqui, da nossa bonequinha. Que é, na verdade, o coelhinho, certo? Boa noite, meninas. Seja bem-vindo lá lá, viu? Tá bom? Tome, Cá. E não precisa mais não. Se eu falar agora, só daqui a pouco, tá? Obrigada. Mas eu vou gravar no meu Facebook. Tá. E vamos fazer também... E fizemos também o corpinho da mascotinha, tá certo? Então, hoje... Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos fazer somente os rostinhos, tá certo? E na quarta-feira a gente vai ter finalização. O projeto, ele tá de R$ 34,90 por R$ 27,90 pra pagamento amanhã. Certo? Então, quem tiver interesse, vai me chamar no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo. E, às vezes, a Zeneide ou a Estelinha sempre colocam aí o número do meu WhatsApp, tá? É o da Conceição. É de Catalão, Goiás. Sou Lange Lira. Então, vamos compartilhar pra que as meninas que estavam ontem também possam estar aqui com a gente hoje, tá certo? Então, vamos lá. Caia, abaixa aí um pouquinho, por favor, filho. Ah, tá aí, Jão. Gente, eu vou começar pelo mais fácil, tá? Enquanto vai chegando, gente, a gente vai começar pelo mais facinho. Que vai ser o rostinho do mascote, tá certo? O mascote, eu fiz ele, gente, em... Eu fiz ele, gente, no Melton. Em alguns lugares chama Unifloc. Mas vocês também podem estar fazendo no tricoline, na malha, numa pelúcia, no que vocês quiserem, tá certo? Então, esse é um corpinho básico que eu sempre uso. E ficou lindo como coelhinho, tá? Vamos andar. A sorte chegou, hein, Zeneide? Olha aí, tá vendo? Que bom, fico feliz que você ganhou. Gente, ó, vou começar aqui, né? Já dei as boas-vindas aí pra quem chegou. Vou virar aqui um pouquinho. Que é pra vocês verem aqui como é que tá sendo feito o processo, certo? Então, vou jogar pra cá. Boa noite, Andréa Braga. Cristiane. Gente, eu vou entrar aqui por trás do meu bracinho. Da minha linha ficar aqui. E vou sair aqui no meio do meu coelhinho, ó. No meinho aqui, que eu acho que é o meio. Isso. Com a linha de pés ponto preta, tá? Aí daqui eu vou vir pra cá. Vou fazer assim como se fosse um palitinho. Vou vir pra cá. Daqui eu já vou pro meio. No intervalo aqui do meio. Desse palitinho que eu fiz. Que aí a gente vai fazer o quê? Os bigodinhos, ó. Viu? Aí aqui eu vou vir pra cá. E vou sair aqui, ó. Virando pra lá. Pra ele ficar engraçadinho, certo? E daqui eu venho pra cá. Isso é muito fácil, gente. É só vocês treinarem em casa. Aí esse... Pronto. Aqui eu vim com a minha agulha pra cá. Então, a minha agulha eu já vou sair aqui, ó. Nesse lado aqui. Onde eu acho que fica pertinho. Que vai ficar em harmonia com o outro bigodinho. Vocês estão vendo? Olha só. Obrigada, Tânia. Então, a minha agulha já vai sair aqui desse outro lado. Eu vou puxar. E o mesmo jeito, gente, ó. Não precisa ficar perfeito, não, tá? Sempre procura mexer com a agulha. Um ladinho pro outro pra ficar engraçadinho, tá? Ok? Aqui eu vou vim com a minha agulhinha e vou sair aqui debaixo do meu subaquinho, ó. Porque eu não vou precisar nem da nozinha nisso aqui, ó. Passar aqui embaixo vai ficar de boa aqui. Certo? Quem quiser, faz só com dois bigodinhos. Eu acho bonito assim com três, certo? Então... Como esse tecido aqui, a gente só dá uma mexidinha assim e a linha já fica super escondida, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui, gente, ó? Eu utilizei esses... Eu tenho vários, ó. Fuso de plástico, certo? Fuso de plástico. Ah, mas como eu vou colocar ele aqui, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu... Peguei um fuço. Eu quis fazer rosa, que é pra combinar com ela. Né? Ó. Esse fuço, ele vem com uma travinha. Mas, no caso dela, eu não usei ele com a trava. Certo, gente? Tá dando pra ver aqui direitinho? Eu não usei ele com a trava. Eu fiz o seguinte, ó. Eu fui lá na minha cozinha. Esquentei a minha faca. Porque ele vem assim, tipo um parafusinho atrás, tá vendo? Chique está a trovejar aí. Formou hoje de tarde. Eu até pensei que não ia ter live hoje, por conta que formou. Mas, já foi pra lá a chuva. Ó. Certo? Então, eu fui lá. Esquentei a pontinha da faca no meu fogão. E passei aqui. E retirei essa parte do parafusinho. Certo? Seja bem-vinda, Mônio Santos. Ó. Vai aqui, ó. Certo? A prova do crime. Viu só? Fui lá. Esquentei. Isso aqui é plástico, tá? Eu esquentei e tirei, ok? Quem não tiver, gente, vai poder estar usando um pedacinho de feltro. Certo? Um pedacinho de feltro. Um feltro ou um fuchiquinho. Pra estar colocando aqui. Tá certo? Deixa eu só botar a minha cola pra esquentar que eu esqueci. Mas, por enquanto, a gente vai colocando o olho, Mônio. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a minha cola. Tá? 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 E você vê a pistola de cola quente da manhã. Tá aqui, já achei. Deixa eu só botar ela aqui pra esquentar, viu, gente? Luciana. Luciana Mello, tá chovendo aí, Luciana? Então, é bem facinho, gente. Esse rostinho do mascote, ele é bem facinho. E a roupinha dele é muito gostosinha de fazer também, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só desligar aqui o meu... Eu liguei aqui o meu secador. Já vou deixar ele desligado e a pistola esquentar. Enquanto a pistola não esquenta, deixa eu guardar aqui pra não perder, a gente vai colocar os olhinhos. Certo? Rio de Janeiro tá chovendo? Nossa. Então, vamos chamar a galera, né, gente? Pra curtir aqui a página Chica Fuxica Artesanatos e também poder tá aprendendo esse projeto que tá muito lindo, gente. Ó, então eu vou usar duas miçanguinhas no olhinho, tá? Vamos aplicar essas miçanguinhas. A internet tá oscilando por conta da chuva aí, né, Janeide? Ó, vocês vão colocar aqui, vão puxar aqui e vão amarrar, tá? Não tem problema. Aqui atrás ele vai ter o chapéuzinho. Ele vai ter o chapéuzinho, né? A mascotinha dela vai ter um chapéuzinho igual o dela e ela vai cobrir essa parte de trás, tá certo? O chapéuzinho vai cobrir essa partezinha de trás. Então, você colocou lá a miçanga, afundou, tá? Voltou pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vitor, Vitor, está assistindo a live. Seja bem-vindo. Yolanda Siqueira, estava ontem com a gente aqui na live. Lembrando que hoje, gente, o sorteio é do kit de Páscoa, tá? Fiquem com a gente aqui até o final, para vocês poderem estar concorrendo a esse kit, tá? Meu Deus! É mesmo, Zeneide? Nossa Senhora, tanta coisa ruim acontecendo. Pronto, aqui o mesmo jeito, gente. A gente vai vir e vai fazer o nozinho, tá? Tchau! 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 Agora a gente vai fazer, gente, uma sobrancelha aqui nela, tá? Vou botar a cola aqui, já tá quente. Vamos compartilhar, senão a Zenei ganha de novo, ó. Ela tá ameaçando vocês, meninas, ó. Então aqui a gente vai pegar daqui, vai emendar aqui com a linha e sair aqui, tá? Dá um nozinho só pra não. Tá me enganando essa linha, olha. Esses trabalhos mais delicados assim, a gente faz com mais atenção. Então já colocamos aqui, né, gente, ó. As duas miçanguinhas, afundamos elas e fizemos toda a parte do bordado, do bigodinho da coelha e da sobrancelha. Então agora a gente vai vir lá pra o Vanilda Silveira. Primeira vez, seja bem-vinda! Ó, gente, então vou lá no meu focinho, né, naquele focinho plástico. Lembrando que se você não tiver, você pode usar outra coisa. E vou colar ele aqui, tá? Lembrando que eu esquentei a faca e tirei aqui, tá? Vamos medir a coelha, tá? Hoje. Vou botar aqui um pouquinho de cola quente. E vou aplicar aqui. Bem no meio. E ainda tá na promoção, gente, viu? Pra quem paga amanhã, certo? R$ 34,90 por R$ 27,90 pra pagamento amanhã, tá? Quem quiser ver o projeto, é só falar, tá? Ó, gente, que amorzinho ficou, viu? Já está pronto aqui, ó, o nosso rostinho da nossa coelhinha, que é o mascotinho dela, né? Nós vamos vestir, fazer vestidinho, chapéuzinho, tudo dela aqui ainda, tá? Ok? Então é isso aí. Vocês vão colar esse fuço na carinha da coelha. Se não tiver o fuço plástico, pode usar o feltro, tá certo? Ou um fuchiquinho pequeno, qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o rostinho da coelha. Então, eu queria mostrar pra vocês duas realidades de rostinho. É, ontem, a gente fez esse aqui. O tricoline, ele tem... O meu tricoline, ele tem um pouquinho de elasticidade, do lado, certo? Do lado, na horizontal. Então, esse foi feito na vertical e esse foi feito na horizontal. Certo? Com a trama que estica na horizontal. Esse foi feito na horizontal. E esse foi feito com o tecido esticando pra cima. Você está vendo, ele está um pouco mais comprido e mais e menor, certo? Então, por isso que é importante quando a gente riscar, a gente riscar no lado que estica pro lado. Porque a boneca, ela vai ficar mais fofinha, vai ficar com mais... Vai ficar mais rachunchuda, né? Nesse caso aqui, vai ficar... Esse daqui também foi feito assim. Ela fica um pouquinho mais magrinha, certo? Tá bom? Então, a peça que nós estamos fazendo é essa daqui, tá? É a coelha, Suzy e a sua mascotinha, tá bom? Hoje é a live continuação, parte 2. Então, vamos lá para o rosto. Vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz. Vou pegar aqui minhas ferramentas. Então, aqui eu tenho dois rostinhos, já prontinho. Vou agora... Deixa eu desligar aqui a minha cola e ligar meu secador, que eu vou precisar do secador. Prontinho. Então, meninas, agora a gente vai pra parte do rostinho, da pintura desse rosto, tá? Eu vou deixar essas orelhas aqui só pra me situar, certo? Saber que é a coelhinha. O que é que a gente vai precisar? Lápis de cor, certo? Esse aqui é multicolor. Eu comprei na livraria. Tô gostando pra testar ele, tô gostando dele. Eu também uso o bique. Mas esse aqui é muito bom. Eu gostei que ele é bem vivo. A cor dele é bem viva. Certo? Lápis de cor multicolor. Aí, agora vamos vir pra outras ferramentas. Deixa eu pegar aqui, gente. A gente vai precisar de tinta branca, tinta de tecido acrilex branca, tinta de tecido acrilex preta. A gente vai precisar de uma esponjinha, dessa aqui, dessas escovinhas de maquiagem, certo? A gente vai usar caneta micron rosa, certo? Caneta micron rosa. Deixa eu ver aqui a outra. Caneta gel branca. Caneta gel branca. Caneta micron preta. E também vamos usar blush. E também o boleador, certo? Um boleador também. Caneta fantasma. Ok? Caneta fantasma. Então, vamos lá pra pintura dele. Deixar tudo aqui pertinho de mim. Aqui, meninas, ó. Eu tenho vários gabaritos, né? A gente que é artesã, a gente tá sempre inovando, né? Procurando ideias. Então, eu tenho esses aqui. Daquela marca Opa, certo? Gabarito de roxinho de boneca. Eu tenho esse aqui, ó. Tá dando pra ver aí as formas. Formas de olhinhos, boquinhas, certo? Narizinho, coraçãozinho. Eu tenho desse tipo. Tenho esse outro, que é de olho também. E tenho também esses aqui, que é do lado coração de pano. Então, o que a gente vai usar... Tem esse outro também, que é da Opa Line. Acho que é Opa Line a marca. Esse aqui é só de roxinho humanizado. Então, eu tenho esse aqui, que é de carinha de boneca. Que é o gabarito 1. Do coração de pano. E tenho também esse, que é daquele, que é o gabarito 2, né? Tenho esses dois e tenho o outro também, grande. Que não tá aqui agora, mas eu tenho. O que a gente vai usar esse aqui, certo? Se você não tem, não se preocupa, né? Vai o risco, tudo direitinho pra você fazer, tá bom? A maioria da mina bonequeira, com certeza, já adquiriu esse produto. É muito bom. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou usar esse gabarito aqui, ó. Desse roxinho. Esse olho esbugarado aqui, que eu gostei, certo? Eu gostei desse olho aqui, tá certo? Então, é esse que a gente vai usar. Eu vou tentar marcar aqui o meio. Ver se eu acho uma caneta fantasma mais traquinha, porque essa daí tá cheia. Deixa eu ver se essa aqui tá arriscando. Quando eu compro ela muito... Nova... Aí ela marca... Então, aqui eu vou medir, ó. Vou ver aqui, através do meu... Do queixinho. Porque esse roxo, ele tem um queixinho, ó. Tá vendo? Então, eu vou aqui posicionar e vou ver mais ou menos aqui onde é que eu quero que seja o centro do meu roxinho. Vou ver se assim vai dar certo. Se não der, a gente apaga. Ficou ótimo. Certo? E aqui eu vou ver uma altura, a altura do meu olhinho. É o que eu quero. Aí, com esse gabarito, você vai poder tá brincando com as formas, né? Tanto você vai poder tá colocando ela olhando pra cima, pra baixo. Olhando pro meio, né? Colocar um olhar mais divertido, né? Ela também pode. E já tem o local, gente, da gente riscar a sobrancelha pra ficar tudo certo. Tá? Então, eu já risquei aqui, ó. Os meus dois olhinhos, tá certo? Os meus dois olhinhos. Agora, a gente vai colocar, vou posicionar aqui onde é que eu quero. Se eu quero ela olhando pro lado, se eu quero ela olhando no meio, se eu quero mais no canto. Então, eu prefiro aqui mais no canto. Vocês vão vendo aí no olhômetro, como vocês querem montar esse olhinho. Se você, caso, você for fazer com o gabarito na sua casa. Ou se você vai transferir, né? Pelo rostinho que vai no... Que vai no molde, certo? Olha só, tá vendo? Esse gabarito, ele vende no Ateliê Coração de Pano, no site. No site da loja do Ateliê Coração de Pano. Eles têm vários gabaritos, né? Então, esse aqui é o gabarito 2, que é com rostinho humanizado. E, inclusive, eles estão com frete grátis agora, esse final de semana. Né? Tem muita coisa linda, gente, pra bonecar lá. Muita coisa boa. Se vocês não conhecem, vocês vão lá. Que lá tem tudo pra fazer boneca, tá certo? Pronto. Depois que eu já coloquei aqui isso. Olhei onde eu ia deixar aqui essa bola do meio do olho. Aí, eu vou vir pra minha bolinha menor. Só que aí, eu já... Eu não vou usar essa daqui desse olho, que eu achei muito grande. Certo? É esse que eu tô usando é do Coração de Pano, tá? Bom, gente. Aí, a gente vai vir aqui. Eu vou escolher outra bolinha menor, que é do outro lado do gabarito. Ou vocês poderiam fazer essa bolinha também com um pinta-bolinha, tá? Mas, eu vou fazer aqui com o gabarito. Então, caneta, tudo eu compro lá, gente. Porque eu moro no Nordeste. Pra vocês que são de São Paulo, é bom... São Paulo, do Sul, aí, pode ser que vocês encontrem com mais facilidade. Ou o frete seja mais barato no Mercado Livre, né? Ou até pra comprar. E por eles, é mais barato. Mas, aqui no Nordeste, é muito ruim de achar material pra bonecar. É por isso que eu compro no ateliê Coração de Pano. Os fulso, caneta, tudo eu compro deles, né? Então, vamos lá. O que tem por aqui, eu compro. Mas, o que não tem, é que tá faltando o meu pão lá. Então, aqui eu tenho um molde que vai pra vocês também, desse coraçãozinho, ó. Viu que o nariz dela é um coraçãozinho? Então, eu fiz um molde aqui na cartolina de um coraçãozinho, que eu quero que seja um narizinho. E vai pintado pra vocês, tá vendo? Ó, muito simples. Vocês vão adaptando. Fez o olhinho esbogalhado do jeito que você queria. Então, agora eu vou fazer o narizinho. Quem não quiser coraçãozinho, pode fazer outro formato de nariz, gente. Coelho, tem vários coelhos, várias caras, né? São quase tudo igual. Mas, você pode mexer e dar a sua característica, tá certo? Eu já vi muitos coelhos com nariz de coração. Então, vamos fazer de coraçãozinho, tá certo? Então, eu vou centralizar o meu coraçãozinho aqui. E vou passar a minha caneta fantasma. Aqui, ó, ao redor dele. Tá? Pronto, ela já ficou com o narigão. Tá vendo o molde tão pequenininho, mas quando a gente transfere, a gente vê que ele é... Fica legal, fica com o narigão, vai ficar bem bonito. Vou guardar aqui, porque eu vou passar pra pochilha de vocês. Vamos lá. Então, aqui, eu preferi colocar um pingo, certo? A gente vai fazer um pingo aqui, ó. Um pingo na boquinha, certo? Manual. Se vocês quiserem, tiverem gabarito, que tiver um pingo, vocês podem fazer, tá certo? Agora, a gente vai fazer o quê? O bigode. O bigode, a gente vai fazer no meio do pingo. No meio do tracinho, que leva ao pingo. Se você quiser colocar o pingo mais pra baixo, também pode ser. Eu acho que ele mais pra baixo vai ficar melhor. Deixa eu apagar ele aqui. Certo? Certo? Então, eu vou vir com o meu pingo mais pra baixo. Fica mais bonito. Colocar ele aqui. Deixa eu ver. Pronto. Então, aqui eu vou... Fazer um risco do meio do meu bigode... Pra um lado... E pra outro, com a reguinha. Ó. Você viu que esses dois aqui, tá numa reta só. Certo? Esse e esse. Aí, os outros dois a gente vai puxar do princípio deles pra lado. Viu só como vai ficar? Já tá criando a forma, né? Do rostinho dela. Tá certo? Então, eu coloquei também uns cilhozinhos aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Debaixo. Um, dois, três. Um, dois, três. Ficou assim, ó. Os cílios que eu coloquei nela, tá? Ok? Então, bora lá. Cadê as meninas que estavam aqui ontem, gente? Vamos compartilhar. Hoje aqui tem um sorteio de um kit de Páscoa. E tem poucas meninas? Não acredito nisso. Certo? Então, a gente vai começar a pintura. Deixa eu mostrar pra vocês esse lápis que eu comprei. Eu gostei muito dele. Ele vem até com o lápis branco, tá? Eu tentei fazer com o lápis branco. Quem não tiver a caneta gel, é só passar umas duas vezes o lápis branco. Que ele vai ficar legal também. Se quiser, vocês podem usar tinta de tecido, tá? Essa coelha, eu vou fazer ela com outra cor de roupa. Então, eu vou colocar o olho dela azul, certo? Eu vou colocar ele azul porque eu tô querendo usar aqueles tecidos que é floralzinho, bem claro. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui em algum boneco. Tenho. Acho que tu vai usar um floral que tem azul nela, certo? Vai dar uma modificada. Deixa eu só achar aqui o rosa. A gente vai usar o rosa, o branco e o azul, certo? Rosa, branco e azul. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Deixa eu só mostrar pra vocês como é o lápis branco, olha. Ó. Você está vendo o que ele pinta? Vocês estão vendo o que ele pinta? Não. Então, não é. Não é aquarelado, tá? É lápis comum. Aí, pra você... Pra você ativar a cor, você vai passar no... Na listinha. Certo? Na listinha. Porque é assim, porque é mais prático, né? Pra quem tem medo de pintar, pintar com lápis de cor é tudo de bom. Ainda bem que a menina, a Dar passou, né? Fez essa experiência e foi muito bom. Todo mundo aprendeu. Então, eu uso muito a pintura com lápis de cor. Ó. Viu só? Se vocês usarem o lápis de cor branco, fica bom também. Só é você sempre estar lixando e passando aqui. Eu vou fazer com a caneta gel pra ficar mais rápido. Primeiro, a gente vai pintar aqui dentro do olho a cor que a gente quer do olho. Então, eu vou pintar ele de azul. Vem lá, ativa a cor na listinha de unha e volta, tá? Pode passar lá em cima do seu risquinho, da caneta fantasma. Sem medo. Desse jeito, tá certo? Ativa a cor na listinha de unha, isso mesmo. Olha ele perto do branco, já dando efeito, tá vendo? Ativa a cor na listinha de unha e volta. Quem quiser fazer pintado também, pode fazer. Com tinta de tecido. Mas eu acho mais prático pra quem tá iniciante, quem não tem a coordenação motora muito boa, o lápis de cor é excelente, né? Ativa a cor e volta pra peça. Vamos compartilhar. A Girlene está aí. Cristiana Porto Ávila. Porto Ávila. Pode. 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 Prontinho. A gente já fez os dois olhinhos, já pintou de azul. Você vai ter o olho azul. A outra teve o olho azul piscina. Então, eu vou usar aqui a canetinha gel. Aqui, ó. Quem tiver essa canetinha é maravilhoso. Quem não tiver, vai poder estar usando a tinta de tecido. Branca. Acrilex, certo? Essa canetinha também comprei lá. É muito bom você ter todas as ferramentas, gente. Régua. É. Régua. Canetinha. Caneta Micron na minha cidade também. Chegou umas, mas chegou a numeração tudo errada. Não tinha a numeração certa para o seu trabalho ficar delicado. Aí, só... Comprando pela internet mesmo. Principalmente a gente que é aqui do Nordeste. Viu só como tá ficando? Vou deixar secar mais um pouquinho. A gente vai dar outra de mão, tá certo? Então, quem não tem coordenação motora, compra essa caneta, gente. Muito boa. Ontem, uma pessoa me procurou. Uma senhora. É. Falando por que que eu dizia onde eu comprava os materiais. Eu digo, ah, ué. Boa noite, mãe, gente. Eu gosto. E tem muita gente. Tem muito tempo que eu comprei minhas coisinhas. E até hoje eu tenho elas. E até hoje eu tenho, né? Minhas ferramentas todas, né? Então, o que a gente gosta, a gente tem que passar para os outros. Não ganho nada, gente, com isso. Eu nem conheço, nem tenho contato com eles, né? Nem conheço, nem tenho contato. Mas é o local melhor de a gente comprar. Principalmente a gente que mora aqui longe. Quando eu dava aula presencial, a gente se reunia. Eu e minhas alunas todas e comprava junto. Porque você fica fazendo propaganda para os outros, tá ligado? É não, dona Maria. É porque eu gosto e vou fazer o quê? Vou negar onde eu comprei. A Zanete está inspirada cantando a aquarela, né? Então, se facilitou a minha vida, vai facilitar de vocês também. Eu gostei porque esse olho aqui, ele ficou esbugalhado. Eu amei. Achei perfeito para a coelha. Achei muito massa, gente. Olha como está ficando legal, né? Então, a gente agora vai fazer o seguinte. Vamos para a parte do nariz, certo? Para a parte do nariz, eu usei um rosa. Um rosa pink. Vou ativar aqui, ó. E o nariz também é de lápis de cor, tá? A gente vai tentar ele com lápis de cor. Quando a tinta estiver fraca, ó. E vem aqui, ó. Tá vendo? A minha lixinha é cheia de cores. Tá dando para ver direitinho aí o trabalho, gente? Se vocês querem que eu mude alguma coisa, eu posso tentar. Então, vamos compartilhar, gente, a live, certo? Aqui é do Ateliê Chica Fuxica Artesanatos. Eu sou de Arapiraca, Alagoas. Certo? Vamos que vamos. Ontem a gente tinha mais de 100 pessoas, né? Na live com a gente. Também foi a live inaugural, né? Olha como tá ficando lindo. Aida Dourado, seja bem-vinda. Cada uma, gente, marca aí três amigas. Chama a galera para a live. Para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, tá? Eu tô conversando pouco porque esse trabalho exige muita atenção, né? Na máquina de costura, a gente vai bem rápido, né? Mas esse trabalho aqui, ele exige muita atenção da gente. Não tem como a gente ficar conversando ou lendo os comentários porque eu faço tudo sozinha, né, gente? Prontinho. Viu como tá ficando? A nossa coelhita... Tá ficando linda, né? Aqui a gente vai dar mais uma ativadinha no branco. Mais uma ativadinha no branco. Aí a gente vai fazendo umas pequenas correções, certo? Não, não, Luciana. Eu tenho várias bonecas, ó. Inclusive, esse casal aqui foi feito... Esse casal aqui tem mais de ano. Tem um ano já. Ele foi feito com lápis de cor também, ó. Tá do mesmo jeito, certo? Não desbota. Não sai, não desbota. Esse aqui foi todo feito com lápis de cor. Esse aqui. Esse e outros bonecos. Essa aqui também foi feita com lápis de cor. Ó. Certo? Já tem bastante tempo elas. Viu? Ok? Essa aqui é a Estelinha. Boneco Estelinha e seu imi. Ela vai tá entrando na promoção amanhã, viu? Amanhã eu vou tá colocando aí no WhatsApp da vida. É uma promoção dela, certo? Ela é de R$32,90. Vai tá de R$14,99. E ela vem com um gatinho na postila, tá? Baixada, eu falo mais pra vocês. Oi, Juju. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, meninas, agora eu vou vir pra usar a nossa caneta Micron Preta. Certo? Pra ser a preta mesmo, né? E eu vou aqui puxar o meu bigode. Cadê a Yara? Cadê a Anitta? Cadê a Noeli? A gente vai puxar... A gente vai puxar... Ó, viu só? Desse jeito. Agora, a gente vai puxar aqui no coraçãozinho pra baixo. E aqui a gente vai fazer o nosso pingo. Ó. Desse jeito. E agora, a gente vai... É... Preencher aqui com a caneta mesmo, ó. Esse pinguinho que a gente fez aqui. Da boquinha da coelha, certo? Desse jeito. Olha só. Sim, lápis de cor comum, tá, gente? Comum, comum, comum. Comum, comum. Ligar aqui no telefone. Então, esse aqui é um lápis comum, gente. Certo? Eu já usei da marca Bic. E tenho esse também. Quando eu fui comprar o material escolar do Caio, eu coloquei. Coloquei ele pra testar, certo? Obrigada, Bruna. Muito obrigada, viu? A todas. Então, a gente já fez aqui o bigodinho. Então, agora, a gente vai vir pra o seguinte. A gente vai pegar aqui a... A caneta micron preta. E vai passar aqui, contornar. Vamos ver se tá sequinho, pra gente não... Não estragar a caneta, tá? E a gente vai contornar, gente, aqui, ó. Vai bem devagarzinho, sem pressa. Se precisar, volta outra vez. Mas volta devagar, tá? A gente vai fazer esse contorno por cima do risco que a gente fez com a caneta micron, tá? Com a caneta fantasma. A gente vai passar o micro-ondas aqui por cima. Então, quem quiser o projeto, gente, vai todo o passo a passo, vai ter o acesso às lives, tanto no Facebook como lá no meu canal do YouTube, tá? Tá dando pra ver direitinho? Tá dando pra ver direitinho, certo? O Zeneide está aqui com a gente, Juju. Agora, a gente vai vir aqui pra parte do... Meio. Pra bolinha do meio. Por isso que eu tô fazendo com esse rostinho fora do corpinho. Porque fica melhor de pegar, gente. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Nessa bolinha do meio. Cadê a dona Glória, Ventura, Anitta? A Yara, gente, nunca mais vi. A Yara, ela tava com problema de saúde. Problema lá no Neuciate, que mudou na coluna. Alguém viu a Yara por aí? A Yara, ela tá ligando pra mim. A Yara, a Yara, não liga pra o estranho. O que vamos fazer aí, Péu? Eu não ligo pra mim. Quando que a mamãe tá ligando pra mim, Péu, eu deixo estar lá isso. Ó. Certo? A gente passou. Passou a caneta Micron nos contornos, certo? Agora a gente vai puxar aqui os cílios. Certo? É, a Yara sumiu, nunca mais a vi. Ela tava doente quando eu falei com ela. Viu, gente? Os cílios dela vão ser só esse, tá certo? Ela tava com problema no Neuciate, se eu não me engano. Eu falei com ela durante a semana. Tudo que vocês veem que é necessário, vocês também fazem, tá certo? Bom. Aí aqui a gente vai vir pra sobrancelha. A sobrancelha dela a gente vai fazer assim, ó. Como se fosse um zigue-zague fazendo um risquinho, que vai aparentar como se fosse um cabelinho, ó. Uma própria caneta Micron. Você pode começar reto e ir afinando, ó. Bem de leve, gente. Isso aqui não estraiga na caneta não, viu? É bem de leve que vocês vão fazer, tá? Então, vamos lá. Prontinho, ó. Certo? Desse jeito, tá bom? Se quiser afinar mais ela um pouquinho, você afina, você faz de risco. Mas eu prefiro colocar, fazer ela assim, grossinha, tá certo? Ok? Não vou mexer muito na sobrancelha dela, senão eu faço que nem a minha. Eu saio tirando, tirando e botando. Então, é isso aí, meninas. Vamos pegar agora a caneta rosa. Certo? A caneta Micron rosa. Vou fazer um contorno aqui, ó. No meu narizinho de coração. Só? Só? Se não tiver a Micron rosa, pode estar fazendo com a Micron preta também, tá? Não tem problema. Não tem problema. Viu só? Maída Rodrigues, boa noite. A Dodó e Maída. Prontinho. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos aqui ativar de novo o lápis de cor. Rosa. E vamos dar uma preenchida aqui nos cantinhos, onde a gente passar o Micron ficou falhado. Certo? Agora, a gente vai fazer essa bolinha do meio aqui, ó. A íris dela, certo? Aí, a gente vai fazer com a... Deixa eu pegar aqui um paninho, um retalhinho, pra gente tá limpando aqui o... Vou pegar aqui o retalhinho, certo? Pra gente tá limpando aqui o boleador. O boleador, querido, cadê você? Vocês podem usar o boleador, mas vocês também podem usar um pinta-bolinha. Ó. Desses aqui, certo? Eu tenho esses boleadores aqui, ó. Tenho esse também, que é um kit. Certo? Qualquer um desses aqui, vocês podem tá fazendo o detalhe que seja de bolinha, tá certo? Marlene Buruni, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Cada um marcando aí três amigas. Vamos chamar aí, pra que mais pessoas possam aprender essa linda coelhinha, tá? Então, vamos lá. Então, você vai fazer com tinta preta, certo? Então, vou usar essa pontinha aqui do boleador. A menorzinha. Vou começar a fazer aqui, ó. Normalmente circular. Limpa lá, pega a tinta de novo e volta. Olha só. O mesmo a gente vai fazer com o outro olhinho. Bolhou na tinta. Olha só. Já tá arriscadinha a bolinha, né? Você só vai fazendo esse movimento, circulando. Pra que fique do seu agrado, do tamanho que você quer essa bolinha do meio. Né? Você vai ver se a outra tá com o mesmo tamanho, o mesmo formato. O olho só é ruim de fazer, porque é de dois, né, gente? Viu só? Acho que já tá bom. Vou limpar aqui o meu pincel. E vou deixar secar um pouco aqui. Vou deixar secar aqui um pouco as duas bolinhas aqui pretas, tá certo? Ok? Então, agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui com o narizinho dela. O narizinho dela, eu coloquei várias bolinhas pra ela ficar bem divertidinha, certo? Então, vou usar a tinta branca, certo? Tinta de tecido branca. Vixe, essa tinta aqui eu não tô gostando, não. A minha tinta ficou ruim. Vou jogar fora um novo. Esse aqui eu vi que estou batendo uma nova aqui. Vamos lá. Aqui, viu? Pode ser com o boleador, pode ser com o bubom de uma agulha de crochê, certo? É a que a gente vai fazer, ó. Passa na tinta e vem aqui. Ó, aqui o meu tecido levantou um pelinho na minha bolinha. Mas quando eu for secar, eu tiro, tá? Então, aqui a gente vai fazer um monte de bolinha. Nesse narizinho, ó. Aí vem aqui, limpa. Colocou sal na sua, o quê? Na sua tinta, Zeneide? Que coisa é essa? Que macumba é essa? Colocar sal na tinta? Nunca ouvi dizer. O mundo de artesanato é cheio de surpresa, hein? Então, o mundo de artesanato... Ó, meninas, viu? Várias bolinhas aqui no narizinho da minha coelhinha. Ó, tinta branca, ela estraga fácil, né? Eu mesmo tô aqui com o ventilador ligado, mas ela já fica diferente. Só tô só ativando aqui. Pronto. Viu só? Como é? Chica, você tem que fazer um sorteio pra gente que sempre estamos na sua live. Cristina, nós fazemos todas as lives, a gente tem um sorteio pra quem tá na live. Toda live, inclusive hoje a gente tá tendo esse sorteio, né? A gente fez o sorteio dos 10 projetos no começo da live, que foi a publicação, Cristiane. E agora, no final da live, a gente vai ter o sorteio pra quem tá aqui na live, que vai ser de um kit de Páscoa, né? Vai ser 3 projetos de Páscoa, certo? Reservar aqui. Agora eu vou passar aqui o meu secador, porque eu vou precisar mexer com a tinta aqui perto, pode ser de um monte, né? E eu vou passar aqui uma saga toda essa caneta fantasma, que eu vou fazer esse trabalho. Ok? Pronto, agora a gente vai tirar aqui o que é necessário pra gente poder tá corrigindo, né? Depois que a gente tirou a caneta fantasma, agora a gente vai corrigir. Então, eu vou começar a corrigir aqui pelo meu azul, certo? Porque a caneta tava em cima e às vezes ela não passa. Então, eu vou corrigir aqui o azul. Se vocês verem que precisa de correção, certo, gente? Se a peça de vocês não ficou com nenhuma correção pra fazer, não precisa fazer esse processo. A minha ficou, certo? Eu peço a vocês, quem comprar o projeto, por favor, quando fizer as coelhas, compartilhe com a gente, certo? No grupo Bonecaria da Chica Fuxica aí no Facebook. Ou no WhatsApp, a gente tem um grupinho de WhatsApp. Certo? Pra gente poder ver como tá ficando o trabalho de vocês, tá bom? Andréia Braga, concordo com este sorteio. Então, o sorteio acontece todas as vezes em todas as lives, tá, gente? Ninguém fica de fora. Quem tá na live sempre participa do sorteio, tá? Pra você participar do sorteio, o que você tem que fazer? Compartilhar essa live o máximo que você puder. Em vários lugares aí das redes sociais de vocês, né? No Instagram, no WhatsApp. No Instagram, no WhatsApp. Nos grupos de artesanatos, nas páginas de vocês, no perfil pessoal de vocês. Tem muita gente aqui que tem página também, gente. Que trabalha. Vocês também podem estar apresentando aqui o trabalho de vocês, tá? Viu, gente? Como tá ficando linda? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui a caneta branca. Que é pra corrigir aqui onde a caneta branca é precisa. Aqui, ó. Apaguei a canetinha fantasma e ficou algumas falhinhas. Mas aí, nada que a gente não passe. E já corrija assim na hora. Caio, por favor. Isso não, Caio. Certo? Agora a gente vai puxar umas luzinhas aqui, ó. Vou passar a minha canetinha aqui e vou ver que ela tá riscando bem. Então, a gente vai fazer assim, ó. Um pauzinho pequeno. Um risquinho pequeno do grande. Vou chamar pauzinho. Ficar mais popular pra vocês. Um pauzinho pequeno do grande. Em toda a volta. Com o sossu brilho do olho dela, tá? Como se fosse raios de sol. Você desenha um raio de sol, não é assim, gente? Desse jeito, tá? Desse jeito, ok? Tô usando essa linguagem pra vocês lembrarem quando for fazer o rostinho, certo? Essa caneta é muito massa, gente. Prática. Mas se você não tiver a caneta, você vai fazer também. Mas o bom é você ter as ferramentas corretas, vai ficar ótimo. Você vai fazer com mais segurança, tá? Vai poder até dar aula, sim. Pra quem quiser. Certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui um pincelzinho pra mostrar. Se você não tiver, você pode tá usando um pincelzinho assim, ó. Zero. Bem fininho assim, ó. Pra tá fazendo... Aí, a Yolanda tá receitando chá do maracujá. Isso mesmo. Ó, gente. Viu só o pincel aqui? Ui, ui, ui. Dá pra ver? É, ter a ferramenta é muito importante, tá? Muito importante. E essa canetinha, ela sai uma tintinha, ó. Você não precisa nem apertar nela. Quanto mais você eleva, mais ela derrama tinta. Ó. Ó. Viu só que legal? Então, vamos dar uma ativada aqui. Pra ficar bem vibrante. Esses raios de sol. É, vamos chamar raios de sol. Juju tá aí? Estelinha? Amanhã tem live com a Juju. Juju, juta aí. Meu Deus. Muitos relâmpagos e trovões. Uma hora desce aí. Nossa. Hoje formou, gente. Pra chover, mas não choveu não. Graças a Deus. Prontinho. E só como ficou brilhante, ficou parecido naqueles olhos de plástico, de boneca com verniz. Não é? Então, aqui a gente ainda vai fazer o seguinte, a gente vai botar aqui, vamos usar aqui a tinta branca. E com o boleador fino ainda, a gente vai botar outra luz aí nela, tá? Essa ficou com a bolinha do olho menorzinha que a outra, tá? Quem é? Quem é? Fecha a porta. Tá chegando, gente, aqui, né? Vamos, Cida. Vamos sim. Vamos estudar e vamos marcar, viu? Essa caneta aqui é a caneta gel. Ó. Caneta gel, gel, roll, sakura. Comprei lá também no ateliê coração de pano. Não sei se vem de outro lugar. Certo? Leite? Tem. Leite em pó. Minha vizinha chegou aqui, gente. Vai aprontar uma. Ó. Toma. Toma, neném, ó. Passa alguém aqui nessa. Certo? Mostrar o quê? Não, não foi a comadre. Foi a minha vizinha neném. Tá aqui. Albaniza. Mostrar o quê, gente? Mostra a outra o quê? Ah, a caneta, né? Desculpa. Ó, gente. Essa caneta aqui, eu comprei lá. Parece que ela chama de... Lá, no ateliê coração de pano, tá chamando de caneta iluminadora. A minha eu comprei lá. Tem um tempinho já. Mas eu tenho mais de um. Se eu não me engano, eu tenho três canetas dessas. Ó. Eu sou dessas. Quando eu compro, eu compro logo em estoque, ó. Tá vendo? Eu tenho três dela. Muito boa. Isso aqui facilita muito o trabalho. E fica lindo os rostinhos. Fica lindo demais. Certo? Então, eu tenho três dessas. E essas outras é a Micron. Essa aqui é a rosa. A rosa não é 005. É o número 01. E tem uma 005 preta Micron também. Eu tenho essas que eu comprei lá. E tenho ainda da última viagem que eu dei em São Paulo. E também eu comprei lá. Eu consegui comprar lá. Sempre tem, ó. O meu estoque de caneta. Tá vendo, ó, gente? Sempre tem o meu estoquezinho de caneta. Vermelha, marrom, preta. Porque aqui é muito complicado a gente comprar. Então, a gente tem que comprar já na quantidade que dê pra passar um tempinho bom, né? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a luz do olhinho, né? Que eu falei pra vocês. Deixa eu só pegar a caneta Micron aqui. E vou dar uma corrigida aqui, ó. Quando eu fui fazer o raiinho de sol, ela passou um pouquinho pra cá. Prontinho. Certo? Então, agora a gente vai pegar aqui, ó, o boleador. E vamos dar dois pinguinhos de luz assim, ó. Dentro do pretinho, já saindo pra fora aqui, ó. Certo? Desse jeito. Certo? Certo? Vamos passar aqui o secador. E vocês também, gente, que podem, certo? Tá fazendo o seguinte. Tá... Tá sendo outro nariz, outro no dedo de olho, diminuindo, aumentando, certo? Agora eu vou pegar aqui o meu lapisinho tom... Vamos passar logo... Deixa eu pegar aqui um pão de pé. O que foi que eu fiz? Eu vou pegar esse lápis aqui, salmão. E aqui, em volta do olhinho, a gente vai fazer uma sombrinha com ele, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver aí? Uma leve sombrinha com ele. Ao redor também do... Do nosso narizinho, tá? Bem de leve, gente, viu? Bem de leve. Quase imperceptível, tá vendo? Tá vendo? Certo? 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 Desse jeito. Vou botar açúcar. Com canela, hein? Olha, gente, minha vizinha veio trazer aqui, ó, um caputino pra mim, viu? Ela é quem faz uma mistura lá com canela, café, um monte de coisa, né, neném? Ai, que delícia. Eu nem queria, gente. Olha o xicrão, ó. Gostoso, viu, neném? Arrasou. Arrasou. Quero aprender a fazer. Viu, gente, ó? A sombrinha. Então, agora a gente vai pegar lá o rosa pink, lembra? Que a gente botou no nariz. Aí vai vir assim, vai fazer uma risquinha aqui em cima, ó. Uma risquinha bem fininha. No contorno do olho. Viu só? Não, Maída. Se você pintar com a caneta Micron e errar, não tem como arrumar. Só tem como arrumar a caneta fantasma. Certo? A vizinha, as meninas querem saber como é que faz o cappuccino. Vem eu falar aqui. Fala, não precisa larver você, não. Eu vou descrever como é que ela tá. Tá de touca, camisa vermelha, camisa branca, óculos. Ó, gente, ela vai explicar pra gente como é que faz. O cappuccino é uma delícia, tá? Viu com canela aqui e tal, uma? Ó. Viu que eu fiz esse risquinho aqui, ó, rosinha? Em cima. Agora, gente, bem de levezinho, ó. Assim, ó. A gente vai fazer um... Passar só... Como se estivesse riscando um gizinho. Botando uma sombra. Bem levezinho. Certo? Ó. Desse jeito. Depois do risquinho que você fez forte, aí você vem bem levezinho aqui, ó. Ela é uma coelha metida. E tem até sombra, gente, ó. Que arraso, menina, abalou. Ó. Neném, diga pra nós como é que faz o cappuccino. Pode falar aí que elas escutam. É, o processo é demorado um pouco, mas... O processo é demorado um pouco, mas Neném vai explicar pra vocês. Um pacotinho desse café. Um pacote nesse café. Um pacote nesse café. Uma xícara de água meia quente, quase fervendo. Uma xícara de água meia quente, quase fervendo. E uma ou duas xícaras de açúcar. Uma ou duas xícaras de açúcar. De repente, se quiser mais açúcar, bota mais. Café, água e açúcar. Nesse café. Sim. A água bem quente, quase fervendo. E uma xícara, pode ser uma xícara e meia de açúcar. Ou uma xícara. E mexe. Bota na batedeira mais ou menos 20 minutos. Na batedeira. E vira esse creme? Vira um creme parecendo chantilly. Vira um creme parecendo chantilly, gente, viu? Pega um pacote nesse café. Uma xícara de água quente, né? Quase fervendo. E uma xícara de açúcar. Coloca na batedeira. Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha primeiro, depois bota na batedeira e fica batendo. Deixa bater até fazer um volume como se fosse um chantilly. Aí depois se faz esse creme, o que é que se faz? Depois disso daí, isso aí é só o café. O café cremoso, que nem esse. Acrescenta uma xícara, uma colher de canela. Uma colher de canela. E duas de... Não, não. De chocolate, chocolate. Mas essa xícara de café, gente... Essa xícara que ela coloca de açúcar, não é só pra essa xícara aqui não, gente. Ela faz e coloca numa vasilhinha tipo de sorvete, né? Daquela de dois litros, né? É, dá um negócio de sorvete. Dá um negócio daquele de sorvete de dois litros. Aí você vai pegar só a medida pra você poder fazer o seu café. Depois você pega o leite quente... Aí pega o leite quente e mistura dentro. E adoça o gosto. E mistura dentro e ainda adoça se necessário. Tem que ser nesse café mesmo ou pode ser qualquer café solúvel? Qualquer café solúvel. Qualquer café solúvel, viu? Agora se quiser com canela aí é que acrescenta depois e deixa bater mais uns 20 minutos mais. Se quiser com canela tem que deixar mais uns 20 minutos batendo, né? Na pateleira. Ao todo dá uns 40 minutos. Ao todo dá uns 40 minutos. Mas fica perfeito. Tá vendo, gente, aqui a sombra da menina? Viu só? O que a gente vai fazer agora? Aprender a fazer o caputino. Tá gostoso, viu, neném? Nós vamos fazer muito no inverno, né? Eita, no inverno é que é bom, né? Ó, agora a gente vai passar o blanche, certo? Passou aqui, bateu aqui a escovinha. Vamos aqui, na carinha dela. Pode botar muito blanche, que fica bonitinha. Quanto mais blanche você botar, mas ela vai ficar bonitinha. A gente passa um pouquinho aqui em cima também, ó. Pra dar uma saúdezinha. Viu só? Não é no liquidificador, gente. É na batedeira. Tem que ser na batedeira, né, neném? É. Ó, passei o blanche aqui no meu rostinho. Agora eu vou botar um pinguinho de luz aqui nesse rostinho, tá? A gente vai botar um pinguinho de luz com a tinta branca. Quem quiser adquirir o projeto, gente, quem quiser ver o projeto, ver o que nós estamos fazendo, como é que a coelha, é só falar que a gente vai mostrar, viu? Ó, vou botar um pinguinho de luz aqui. E outro aqui, ó. Certo? Viu só como ficou bonito? Ó, se chegassem pessoas, sorteio da vizinha fabricando de caputina. Eita! Minha vizinha, minha filha, você não sabe o que é que ela faz. Ela faz tanta coisa boa. Ó, gente, tá aqui. A gente já finalizou aqui o nosso rostinho. Vocês gostaram? Gostaram? Quem gostou, manda coração aí, pra gente saber. Quem gostou, manda coração. Gostou do método da pintura? Não é criação minha, né? Essa pintura com lápis de cor, né? A gente assiste aí nas lives, vão aprendendo e vão aplicando, tá certo? Então, aqui eu gostei do resultado do meu rostinho. Certo? Viu só? E, Cida, vamos marcar assim uma live aí na tua casa. Já vamos se organizar, certo? Eu só não vou amanhã que o meu pai tá chegando. Senão, e amanhã já? Tá certo? Que horas é a live da Cida? Às três horas? Qual é o horário, Cida? Que sua live, a live da Juju também amanhã. Ela disse por isso que gosta dessa live. Só tem receita. Acho que eu vou mudar de ramo. Gostou da... Gostou da... Deixa eu ver. Tá ruim de ler aqui os comentários, que é um pouco longe. Gostaram, meninas? Não ficou lindo? Aqui, eu já... A orelha, ela tá só com... Dois alfinetes, porque a gente ainda vai trabalhar nesse rosto. Você viu o que deu pra fazer aqui, ó? Deixar com a saúde aqui, né? Botou o blanche, botou os pontinhos de luz, né? Tudo vocês tendo... As ferramentas, gente. Se vocês puderem aproveitar. Compra, tá com frete grátis. Juntam as três amigas aí. Faz uma só. Uma compra ou só, se não puder comprar, né? E... E tenta comprar essas ferramentas, porque vai facilitar bastante o trabalho de vocês, viu? Então, é isso aqui. Isso aqui é o rostinho da nossa Suzy. Vocês viram que esse... Esse... Esse olho, ele tá azul e o dela tá... E o dela tá verde e água, né? Verde piscina, eu acho. Deixa eu mostrar pra vocês. A maquininha aí, eu vou fazer a maquininha de fazer esse mesmo. Viu que ela... Essa daqui, ela tá verde. E essa daqui, ela tá... Dá aula só de rostinho, quem sabe, né? Vamos ver aí. E essa aqui tá azul, viu? Vocês podem mudar a cor. Pode colocar um verde mais forte. Pode colocar castanho. Aí, vocês vão brincando com ela. Eu fiz azul, porque a próxima estampa... Vou fazer outra estampa, certo? Aí, eu vou querer que combine com a cor dos meus olhos a outra estampa que eu vou usar. Certo? Ok? A vizinha fica aí para ser a sorteada. Ó. Tá linda. Então, hoje a gente fez esse rostinho. E fez o rostinho da... Mascotinhas. Viu? Desse jeito aqui. O olho da minha é mar verde, igual a sua bonequinha, Chica. O olho da minha mãe é verde, igual a da sua bonequinha. Ah, que legal. Que lindo. Ela deve ser linda. Olho da sua mãe. Ó. Então, esse aqui... A gente vai fazer o seguinte. Na quarta-feira, a gente vai vir com a parte de vestir, tá certo? A gente vai vestir aqui a nossa bonequinha. Né? A nossa coelhinha. Vamos vestir ela. Vamos colocar todos os adereços, fazer sapatinho, meia, tudo. Certo? Ó aqui. Então, agora... Caio, me empresta aí o seu celular. Tô precisando. Mãe. Mãe. Oi, meu amor. Me dê, Caio. Por aqui mesmo. Vou fazer aqui um sorteio pras meninas. Então, meninas, a live a gente vai ficar por aqui. Vamos fazer o sorteio agora. Certo? Eu já faço coisa aí. Vocês gostaram? Que bom. Fico muito feliz. Então, vou tentar fazer aqui pelo celular do Caio mesmo. Deixa eu colocar aqui, tá? Facebook. Deixa eu achar aqui a nossa live. Vamos torcer aí, certo? Vamos torcer aí pra ver quem vai ser a ganhadora de hoje, né? Da live de hoje. Um kit de Páscoa. Quem quiser adquirir o projeto, gente, coloca aí, por favor, por gentileza, o número do WhatsApp. Certo? O projeto da boneca, da coelha, sua mascotinha. Ela é de R$34,90, tá? R$27,90 pra adquirir até amanhã. Certo? Até amanhã esse preço. Vamos torcer aí, certo? Pra adquirir até amanhã. Certo? Até amanhã esse preço. Já copiei aqui o link. Já estamos aqui, ó. Ao vivo, tá vendo? Ó. Viu só? Então, ó. Quem quiser o projeto, vai me chamar no WhatsApp. É 82-99600-9106, tá certo? É só me chamar que eu vou estar passando pra você as formas de pagamento. Pode ser depósito, transferência, link de cartão de crédito, certo? Pode ser no cartão de crédito também. Aumenta só R$2,00 no link de cartão de crédito, tá bom? As apostilhas vão estar prontas na quarta-feira, na última live. Já vamos estar com ela pronta. Eu creio que a gente termina ela na quarta-feira, certo? Então, na live finalização é que vai ser distribuída as apostilhas, certo? Então, eu vou estar colocando outro post, certo? Hoje, com o preço promocional. E vou colocar lá pra vocês marcar. Eu vou colocar só com uma foto só, pra não dar problema no sorteio. Então, todo mundo que tá aqui, eu vou colocar hoje pra amanhã de manhã lá um post. Chamando vocês pra lá vir de quarta e com o preço promocional da coelha, certo? De R$34,90 por R$27,90. Vocês compartilham e marcam quatro amigas ou cinco. Cinco amigas. Vai ter lá a regrinha do sorteio. Eu vou colocar só uma imagem pra não ter problema com o sorteador de novo, certo? Sim, Zeneide. Nós temos outros projetos também. Temos outros projetos no WhatsApp. Quem me procurar, eu posso estar enviando pra vocês a lista, certo? Vou tentar fazer aqui pelo celular. O sorteio. Selecionar uma página. Vou colocar aqui o link, tá? O link de pagamento. Dê licença, mãe. Ai, eu tô fazendo uma máquina aí de fazer cimento, mãe. Tô fazendo uma máquina de fazer cimento? É só pra construir, pra cobrir a casa. Ó, gente. Já tô aqui na página do sorteador. Tá dando pra ver direitinho? Ó, vai ser agora o sorteio, viu, gente? Ó a nossa live aqui, ó. Deixa eu dar um play aqui pra vocês verem. Ó, a gente aqui ao vivo, tá vendo? O sorteio agora. Tá vendo? Então agora a gente vai fazer o sorteio. De um kit de páscoa, tá certo? A ganhadora vai me procurar no WhatsApp, nesse que tá na descrição do vídeo. Cai, licença. Só um instantinho, viu, amor? Esse aqui é o... Ó, aqui tá os comentários todos. E agora a gente vai sortear, tá certo? Vamos ver quem vai ser a ganhadora. Deixa eu dar pausa aqui no vídeo pra não ficar duas vozes. Agora a gente vai fazer o sorteio. Vamos sortear. Sorteiei. Vamos lá. Josefa Nobre está aí com a gente. Josefa Nobre. Josefa Nobre está aqui. Vamos ver se ela aparece, se ela está aqui. Oi, Dona Glória Ventura. Vamos ver se a Josefa Nobre está aqui com a gente. Josefa Nobre. Vamos aguardar um pouquinho pra ver se ela aparece. Não está, né, gente? Vamos repetir o sorteio. Preste bem atenção, gente. Quando eu chamar o nome, quando for live aqui ao vivo, quando eu chamar, se a pessoa não estiver aqui, ela passa a vez. Depois não adianta ir lá, procurar no WhatsApp e falar que foi sorteado, certo? Se não está, passou a vez pra outra pessoa, ok? Então vamos lá de novo. Não está aqui, né? Então vamos lá. Vamos repetir o sorteio. Outra vez. Wilson Oliveira. O Wilson Oliveira está... Um homem, gente. A esposa dele está usando o negócio dele, ou ele gosta de fazer boneca também? Vai, gente. O Wilson Oliveira. O Wilson Oliveira está, gente. Ô, meu Deus. Cadê esse povo? Foram tudo durumir, que nem diz a menina aí. Não está, né? Vamos de novo. Vamos ver quem... Vamos ver se aparece. Vamos lá. Vamos lá. Agora a sorteada foi a Rose Santos. Está aí? Dona Zuzelda, boa noite. Chegou agora? Depois volta aí a live, certo? Rose Santos está... Rose Santos. Não está, né? Sol Ramos chegou agora também. Um monte de gente chegando agora. Olha só. Eliane Rodrigues. Não viu, né, gente? Não está. Vamos repetir. Até ser sorteado alguém. Vamos lá agora. Cristiane Porto Ávila. Cristiane Porto Ávila. Eu vi que ela estava aí. Vamos lá ver se ela está na hora do sorteio, hein? Cristiane Porto Ávila. Cristiane Porto Ávila. Vamos esperar aí um pouquinho. Que ela estava aí nesse instante, né? É possível que ela foi dormir na hora do sorteio, gente? Pelo amor de Deus. Eu peço que vocês parem aí um pouquinho os comentários. Para ver se a Cristiane está aí com a gente ainda, tá? Ela está, né, gente? Eu vi que ela estava aí. Porque é muitos comentários. Cristiane Porto Ávila. Pronto. Eu estou. Apareceu a Cristiane Porto Ávila. Cristiane, por gentileza. Você me procura nesse WhatsApp. Que está na descrição do vídeo, tá certo? No WhatsApp que está na descrição do vídeo. Você ganhou. É o projeto da Flores Bela e o Flores Berto, certo? O projeto do casal de coelhos Valente e Valentina. Deixa eu vir para cá, né? Para não ficar muito escuro. O projeto da Flores Bela e o Flores Berto. Que é desse casalzinho aqui, ó. Certo? O casal de coelhos Valente e Valentina e o Varal. Certo? Então, o sorteio a gente também não pode trocar. Se você já tem, você ganha os outros dois. Tá certo? Então, para ganhar, tem que estar na hora da live, gente. Certo? Beleza? Então, quem ganhou foi a Cristiane Porto Ávila do projeto. Então, deixa eu falar um pouquinho mais do projeto. A gente vai dar continuidade dele na quarta-feira, certo? Eu já vou começar a aprontar aqui a apostila. Então, na quarta-feira, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a roupinha, certo? Vamos vestir. A gente já fez aqui, já temos aqui o corpinho, ó. Certo? O corpinho pronto. Vamos medir ela agora para ver quanto médio. Tu tá vendo aí a treina? Nenê, me dá aí a treina. Ó, já temos aqui o corpinho dela pronto. E já temos a nossa cabecinha pronta que a gente pintou agora. Certo? Ó, bem linda, viu? Ficou até mais arredondada. Por que ficou mais arredondada? Vocês lembram que eu falei para vocês que o tecido, quando ele é cortado na vertical, ele não estica. Gente, vocês estão vendo que essa... Essa... Esse rostinho, ele tá mais fino do que esse? Porque eu costurei ele no lado contrário. Porque como ele tem um pouquinho de elasticidade, ele ficou mais rechonchudo esse. E esse ficou mais fininho. Tá vendo a diferença? Então, é importante, viu? Vocês saberem disso. Então, a gente vai vestir na quarta-feira à noite, certo? Na quarta-feira, a gente vai tentar entrar mais cedo. Tá? Eu não sei se vai dar para entrar no horário de tarde. Eu vou falar para vocês. Depende que o meu esposo tá chegando. Aí, eu vou ver como é que vai ficar a questão do horário. Mas, eu vou estar avisando na fanpage até a terça-feira, certo? Então, a gente vai fazer o chapéuzinho delas, ó. O chapéuzinho, toda essa montagenzinha aqui, certo? Essa cenourinha, vocês já aprenderam na outra live. Eu coloquei ela aqui para a gente dar um charminho, para saber que vocês também podem colocar, certo? Até de alfinete ela. E aqui, a gente vai fazer todo esse processo do aventalzinho, do vestidinho com barrinha, a calçola, certo? Aqui também tem outra sainha dentro, que é como se fosse tipo uma náguazinha, que a gente usava quando era pequena, lembra? Que a gente usava nágua. Pronto. Então, isso tudo a gente vai fazer na quarta-feira. Então, quem quiser adquirir esse projeto com preço promocional, né? De R$34,90 por R$27,90, me chama no WhatsApp hoje para depósito amanhã, tá certo? Pode ser depósito, transferência ou link de cartão de crédito. Eu vou estar colocando um post, certo? Informando o preço promocional e vou fazer outro sorteio de mais 10 projetos, certo? Só que dessa vez eu vou usar só uma imagem para a gente não ter problema com o sorteador quando for fazer o sorteio, tá bom? Então, é isso aí. Até quarta, se Deus quiser. Parabéns às ganhadoras e me chamem no WhatsApp, tá bom? Hoje foi a aula do rostinho das duas peças. Então, foi o que nós fizemos hoje, tá bom? Alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, viu? Curtam a fanpage, certo? Curtam a fanpage. Chica Fuxica Artesanatos. Vão no canal do YouTube, bonecaria da Chica Fuxica, tá certo? E amanhã vai ter promoção, né? Durante toda a semana, de dois em dois dias eu estou colocando a promoção. Então, amanhã vai entrar a bonequinha Estelinha e seu Mimí, tá? Vou estar colocando um post da Estelinha e seu Mimí. E também vou estar colocando um post do Varal de Páscoa. Varal de Páscoa e Coelhos Valente e Valentim. Eu vou estar avisando pra vocês aí, quem tem no WhatsApp já recebe, tá bom? Obrigada. Viu? Boa noite a todas. Que fiquem com Deus. E aí? Obrigada, Zeneide, pela ajuda. Estela Espanazzi. Dona Glória tá aí. Noeli. Tem um monte de menina aí. Tem a Estelinha. Sol Ramos. Tá um temporal. E aqui o calor. Rose Santos. Boa noite. Tchau, Estelinha. Ai, obrigada. Tá chovendo muito ainda, vocês estão? Pois é. Então tá, gente. Muito obrigadinho. E até a próxima, tá? Beijo. Tchau. Tchau, Jesus. Tchau, Jesus.